E para conversar com a gente sobre o número de partidos do país, está aqui o cientista político da Universidade de Brasília, João Paulo Peixoto. Boa noite, obrigada pela presença. É um prazer estar aqui. Se o Partido Rede Sustentabilidade, da senadora Marina Silva, for efetivado, for criado, for aceito pelo TSE, nós vamos ter ano que vem, nas eleições, 33 partidos. É muito para o eleitor? Certamente. É muito, confunde, não ajuda em nada a democracia brasileira. É uma ilusão se imaginar que um número excessivo de partidos é uma manifestação democrática da sociedade. Não é, porque a maioria desses partidos não tem sustentabilidade junto à sociedade. O que nós temos assistido, por exemplo, são trocas de partidos movidas primordialmente pelo interesse pessoal. E não por uma questão programática ou por uma questão ideológica. Busca-se um melhor posicionamento para disputar a eleição, porque houve alguma contrariedade anterior, etc. Enfim, é muito simples. Quer dizer, hoje, durante todo o século passado, nós tivemos aí três ideologias predominantes. Quer dizer, o comunismo, o liberalismo e a social-democracia. Essas três vertentes ideológicas nortearam toda a disputa, todo o engajamento político. Hoje, o que nós temos de diferente é que o comunismo acabou, mas continua o embate ideológico entre Estado e mercado. Quer dizer, nós temos aí a social-democracia, temos o liberalismo, e, no entanto, algumas manifestações socialistas. E não vai mais além do que isso. Isso significa dizer que estamos criando novos partidos, mas não ideologias. Eles não trazem novas ideologias, não representam coisas diferentes, não são novas propostas. É isso que o senhor quer dizer? É isso mesmo, quer dizer... E por que se cria esses partidos dentro desse contexto? Ah, porque hoje a criação de partidos atende a interesses pessoais, como eu disse, né? Por exemplo, automaticamente se tem acesso ao fundo partidário, quer dizer, a minutos de televisão. Então, essas siglas, no fundo, elas têm um capital que pode ser negociado. Para não falar naqueles partidos que são meros redutos de familiares, dominados por familiares, né? É uma situação muito ruim, o quadro político, o quadro partidário brasileiro. Você poderia falar aí nessa criação de partidos em encaixes políticos, como o senhor falou. Isso, de certa forma, o eleitor, quando ele vai votar, já tem várias pesquisas que mostram isso, ele não vota no partido, ele vota no candidato. Exatamente. Existe uma certa... O partido não tem tanta credibilidade com o nosso eleitor. E ver esses encaixes políticos gera no eleitor uma falta de credibilidade ainda maior para esses partidos? Certamente, porque, veja bem, junto à opinião pública, os políticos, a política e os partidos têm uma credibilidade muito baixa. Se nós temos problemas com os grandes partidos que, efetivamente, têm um peso e dominam a cena política brasileira, como o PT, PSDB, PMDB, né? Quer dizer, como nós vamos... O que dizer desses outros partidos? Quer dizer, de partidos que não têm um representante no Congresso, de partidos que têm um eleitorado inexpressivo, né? Então, partidos até que nunca foram testados em eleições e, quando foram, não conseguiram eleger seus representantes. Então, isso aí, na minha opinião, ela vem exatamente trabalhar no sentido de aumentar a insatisfação da sociedade com os partidos. Só para a gente encerrar aqui, hoje o ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, disse a seguinte coisa, que a criação de novos partidos, nas palavras dele, é péssima e que isso não é bom para a estabilidade do sistema político brasileiro. Eu queria que o senhor interpretasse a fala do ministro... Perfeitamente, porque não ajuda em nada, como eu disse no início, confunde o eleitor, não é? São siglas que surgem sem uma proposta programática coerente, sem ideologia, não é? Nós tivemos no Brasil a criação de um partido em que o presidente dizia que não era um partido nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. Quer dizer, é um partido que representa que corrente de opinião. Enfim, eu acho que o ministro Joaquim Barbosa falou muito bem, porque ele desastabiliza, de que maneira? Com 33 partidos, caso o rede de solidariedade venha a ser criado, não é por sustentabilidade, não é possível se manter um diálogo coerente entre as direitos de folhas políticas e com o eleitor. O eleitor vai ficar mais confuso do que já está. Só para encerrar, uma coisa que é muito importante, que precisava ser revertida no nosso quadro partidário, no sistema político brasileiro, é que os partidos, via de regra, com as exceções de praxe, só funcionam, só são lembrados na época das eleições. E, no entanto, o partido político tem uma função primordial junto à sociedade de maneira permanente. Professor, muito obrigada pela presença. Até a próxima. Obrigado a vocês, foi um prazer.